É isso aí, até por isso, na hora que ele vai se ativar, ele solta esse joelho teu, a reação do meu lado passa no carro, entendeu? Essa graça é uma choro, tá louco aí, né? Você já vai passar o barco, ele vai passar o barco no carro. Isso, só fecha o barco aqui, né? Fecha o barco aqui, tá? Deixa ele passar, deixa ele passar o barco aí, né? Onde ele vai começar a fazer o barco? Deixa ele passar, ele vai passar, ele vai jogar, né? Isso só passa o barco aqui, né? Quanto mais que você quiser, o barco é você, entendeu? Tem que se separar, ele vai começar, né? É, aуска eu ir fechuto aí, né? Você passa, ô muita侑ia, você tem ganho aí, né? Esse fõ né, eu sou! É, ele vai pegar, né? Ele vai pegar, né? Entendeu? Entendeu? Entendeu?